Natália tem um caso de amor com o Bob, esse cachorro que vivia nas ruas e ela decidiu adotar Bob tem uma ferida no pescoço, resultado do período em que ele viveu abandonado Há quase um mês, ganhou um lar e cuidados, está se recuperando pelas mãos da Natália É um presente que Deus dá pra gente cuidar de um animal É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou te abençoando, é assim que eu sinto Natália conta com a ajuda de Jefferson Ele tem um pouco mais de experiência com cuidado aos animais abandonados Algo que ele passou a fazer depois de uma experiência que provocou profundo arrependimento nele Eu vou me casar, vou sair daqui e não quero animal Lá em casa não quero, embora gostasse, mas não queria ter esse trabalho Já na casa nova apareceu uma gatinha, no outro dia já tinha quatro E aí demos também Só que assim, essa gata, ela era muito apegada comigo Quando ela engravidou, eu não tinha muita noção dessa coisa de castração E aí ela engravidou E assim, eu não permiti que ela tivesse os filhotes lá no terraço E aí quando ela estava perto de ter, eu coloquei ela pra fora E infelizmente no dia seguinte, o vizinho me falou que ela amanheceu morta Com os filhotes na barriga, debaixo do carro dele O que Natália e Jefferson fazem é uma obrigação do poder público Em algumas regiões do país, isso é respeitado Como em Florianópolis, capital de Santa Catarina E Cachoeirinha, interior do Rio Grande do Sul Outras cidades têm projetos parecidos São Luís anda na contramão O centro de zoonoses está fechado Apenas a Universidade Estadual mantém um serviço totalmente gratuito Através de um hospital mantido pela instituição Algumas clínicas veterinárias particulares também ajudam Prestando assistência com baixo custo Para quem se compadece do animal fragilizado A gente tem em São Luís cerca de três ou quatro clínicas Que tem atendimento 24 horas A nossa empresa decidiu por ter esse atendimento 24 horas Porque a gente tem um princípio muito forte conosco Que é o compromisso com a vida O Bob ganhou uma nova chance Graças ao carinho e compaixão animal presente na Natália Que mesmo desempregada, banca o cuidado com o Bob A Nina e mais alguns gatos Tem amor ao próximo Não só as pessoas, mas também como os animais Porque as pessoas sabem dizer o que sentem Mas os animais não Mas os animais não sejam